O IGPM, índice conhecido como a inflação do aluguel, fechou o mês de julho com queda de 0,72%. Segundo dados divulgados pela Fundação Getúlio Vargas, o acumulado desde o início do ano é de menos 5,15%. O Alan Gani está de volta para conversar com a gente. Alan, o que está por trás dessa baixa nesse índice? Pois é, o IGPM é um índice de inflação que é composto por três subíndices. Então, ele tem o índice de preço ao atacado, pesa 70% do índice, 30% são preços ao consumidor, varejo, serviços e 10% na construção civil. O índice vem com deflação principalmente pela queda de preço das commodities, tanto as commodities metálicas quanto as commodities agrícolas. Também influencia a queda do dólar, o índice é bastante sensível ao dólar. À medida que essas commodities são cotadas em dólar e também tem uma série de insumos nos preços no atacado e no produtor que também são cotados em dólar. Agora, apesar da deflação no mês de julho, essa deflação arrefeceu em relação ao mês de junho, Paula. Isso porque o mercado de commodities está dando uma virada. Então, o minério de ferro que vinha em queda de preço agora passou a ter uma alta de preço por conta do anúncio de medidas na China, um pacote econômico para tentar estimular a economia. A China é uma grande compradora de minério de ferro, aumentando a demanda por minério de ferro, os preços se elevam. Mas, por enquanto, o cenário é de deflação no IGPM. É isso, Alan Ganne falando aqui dos estúdios da Jovem Pan. Até mais, Alan.